Nadei pra cima da onda E vi a morte no mar Pernas torcidas de cãibras Gosto na boca de sal S.O.S. Salva vidas S.O.S. Salva vidas Senti nos braços a força Da correnteza do rio Calado e colhido água Me vi pequeno e vazio S.O.S. Salva vidas S.O.S. Salva vidas Sonhos não morrem na praia Eu vincerei as na areia Eu vencerei a partida Remando contra a maré Sonhos não morrem na praia Eu vincerei as na areia Eu vencerei a partida Remando contra a maré Eu vencerei a partida Nascem pra cima da onda E vi a morte no mar Pé das docidas de cãibras Posto na boca de sal S.O.S. Salva vidas 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 Obrigado.